A maioria dos motores são feitos com um rotor do tipo gaiola de esquilo. A bobina do rotor é bobinada direto no núcleo do rotor e não tem conexão externa. Um motor de rotor bobinado tem o seu núcleo bobinado, e essas bobinas são ligadas ao circuito externo através de escovas. A vantagem do rotor bobinado é um torque de partida maior e até um certo grau de controle de velocidade. Isso porque externamente podem ser conectadas resistências em série com as bobinas, que permitem ajustar a corrente de partida, controlar o torque e a velocidade. O rotor de motor bobinado só é usado em aplicações que exigem um grande torque de partida, mas o seu custo é elevado e exige maior manutenção. Então você vai ver pouco por aí, mas é bom saber que existem. Gostou? Compartilha e te inscreve no canal.